Um dia diferente para a gente de todas as idades, para as crianças brincadeiras. Os pequeninos também aproveitaram o dia para visitar o médico. Eu posso aprendizar mais o que a gente pode fazer. É muito melhor aqui do que no hospital. Dia de descanso para uns e oportunidade para outros de ajudar a comunidade do bairro do Planalto. Nós temos que realmente ajudar todos, né? Nossa profissão e tudo. A maioria do público que visita a ação social são de mulheres. Por isso, a direção do evento desenvolveu trabalhos específicos para o público feminino. Só para ter uma ideia, mais de 300 mulheres já passaram por aqui. Estava faltando, né? Aqui. E as pessoas educadas, super receptíveis. Adorei. Os homens também aproveitaram o dia para mudar o visual. Maravilhoso o dia dos trabalhadores. Tirar um tempinho para fazer a beleza aqui. Um batalhão de voluntários e várias instituições parceiras encheram a igreja de serviços gratuitos. O trabalho é feito há três anos pela denominação Assembleia de Deus. Nós levamos o evangelho e levamos a ajuda no contexto social, que contribui de forma fundamental para essas mudanças. Nós levamos o evangelho e levamos o evangelho e levamos o evangelho e levamos o evangelho. Nós levamos o evangelho e levamos o evangelho e levamos o evangelho e levamos o evangelho. Obrigado.